Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Marcos Petrin, que tem um canal chamado O Diário de um Autista, né, Marcos? E o Marcos é um autista de alto funcionamento e ele veio contar um pouco pra gente hoje sobre as 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. Fala aí um oi pra eles, Marcos. Oi, pessoal! Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse e elas vão ajudar vocês a interagir melhor, a descobrir, né, Maíra, o potencial que há em cada criança autista. Isso que é nosso desejo aqui com esse vídeo. Espero que contribuamos aí pra que vocês, aí onde vocês estão, na comunidade, nas casas, incluam da maneira que mais for acessível pra vocês. Então, nós falávamos do toque... Um outro tópico, então, seria não tocar. Não tocar ou tocar aos poucos, né? E perguntar sempre, né, como é que tu tá sentindo o meu toque? É muito complicado ou eu consigo ficar assim? Porque as pessoas se tocam, principalmente aqui no Brasil, se abraçam, apertam as mãos efusivamente, assim, e perguntando, né, e sentindo como o autista processa isso e se está bom pra ele, né? Se ele consegue aguentar aquele tipo de estímulo. Os meus amigos, mais tarde, começaram a fazer isso, né? No começo, não. No começo, tocavam e riam de mim quando eu fazia o movimento excessivamente. Mas, no fim, nós fomos conversando, eu fui pesquisando e entendendo isso. Então, perguntar pra criança, tu entendes esse estímulo? Tu tá gostando? Porque, às vezes, não tem necessidade, né? É desnecessário ficar pegando, abraçando. Eu entendo que seja uma demonstração de carinho, mas, às vezes, você pode demonstrar carinho de outra maneira. E, às vezes, é enérgico demais, né? Eu falava pros meus amigos como me estimular no abraço, né? Abraça um pouquinho e depois já solta, né? Tem pessoas que ficam abraçando um tempão e isso sobrecarrega também. E seus amigos te ajudavam? Me ajudavam, mas era lento, sabe? Era lento, eu tinha que explicar pra eles. Isso que a gente tá falando aqui, primeiro, aí eles se adaptavam e, talvez, iam modificando-se muito lentamente. Difícil, porque parece que primeiro você sofria, pra depois conseguir melhorar um pouco, parar de sofrer, né? Era exatamente, é um processo de tentativa e erro no começo. Pra depois ele ficar um processo assertivo. Certo. Então, esse processo, tu ias vendo acontecendo. E não podia ser evitado algum sofrimento. Entendi. Um outro tópico, talvez o mais legal dessa lista, Eu acabei não abordando lá no meu vídeo. É, me ame. Me ame é uma coisa simples e direta. Mas, às vezes, as pessoas esquecem disso. Esquecem que o autista também tem a parte afetiva que precisa ser nutrida. Não é porque a linguagem é limitada, não é porque o abraço gera repulsa, que o autista não queira demonstrar o afeto. Certo. É preciso ter outras vias de expressão, né? Perfeito. E o que você... Como você percebe o amor de alguém? O que a pessoa precisa fazer pra você entender que aquilo é amor? Falar. Falar? Eu te amo? Isso. Alguma coisa assim? É, por causa dessas sutilezas, né? Geralmente, há um monte de sutilezas que deságua no sentimento mesmo, na demonstração. Mas, pra mim, tem que ser ao contrário. Primeiro diz, depois faz, né? Eu sou muito direto nessa parte. Acho que acabo me prejudicando. Não só eu, mas outros autistas também acabam sendo prejudicados. Sim. Por causa disso. Precisa-se amadurecendo devagarzinho, mas o autista, no amor, vai mais rápido. Eu te amo. É aqui e agora. Eu não sei ser menos direto que isso. E acho que faltou a gente mencionar o tópico da sociabilidade atrelado ao amor, né? Que eu também tinha falado lá no meu vídeo. Às vezes eu não tenho iniciativa de fazer um contato, mas não significa que eu não queira fazer. Entendi. Significa que eu tenho que batalhar com todos os estímulos que a gente já falou aqui, com toda aquela pressão de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, para daí socializar. Entendo. Quer dizer, você tem um objetivo, mas tem tantos obstáculos para você chegar até esse objetivo, que às vezes você desiste ou não consegue chegar até lá. Porque a energia acaba e aí eu acabo, às vezes, entrando em estafa. Muita gente pensa que a estafa que acontece nos pequenos não acontece nos adultos. Mas acontece e eu sinto ela, só que de maneiras diferentes. Um adulto, ele tem maturidade para dizer, estou estafado, vou me retirar daqui. Ao passo que o pequeno, que a criança autista, em meio dessas situações de pressão social, ela chora. Sim. E os adultos já não choram mais tanto. Não. Eles se retiram, né? Eles procuram um lugar para amenizar isso através da sua estereotipia, através da organização de pensamento. E aí conseguem voltar para a convivência. Entendo. Esquecemos de algum tópico. Um tópico importante que deve ser abordado também, já nessa parte da pressão dos estímulos, que talvez a gente ia esquecendo, os meus sentidos são desajustados. É uma coisa bem interessante de explicar para as pessoas. Às vezes, o autista tem a audição ou a visão muito aguçada. No meu caso, é a audição. E é aquele sentido que vai provocar a maioria das suas crises. Entendi. Precisa se observar muito. Às vezes, a minha amiga, eu tenho uma amiga chamada Carol, não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo. A gente manda para ela. Ela é lá de Vidal Ramos e hoje está no Paraná, mas enfim, ela conseguiu, numa parte da nossa vivência lá em Vidal Ramos, entender que os carros que passavam na rua me impediam de ir lá na casa dela. Entendi. Porque era muito barulho. Entendi. Então, ficava lá só 5, 10 minutos e depois queria ir embora. Entendi. Em princípio, ela dizia, nossa, mas já? Entendi. Não entendia ela que era por causa dos carros e da patrola da prefeitura também. Entendi. Que faz barulho por uns 5 carros. Entendi. Enfim, essa questão era da minha audição, mas tem autistas que a visão é assim. É. Tem autistas que o paladar é assim. O paladar seletivo de alguns autistas são muito mais presentes do que outros. É verdade. No meu caso é só rejeição a tomate, barulhos airados assim como crocâncias. Tá. Mas para outros autistas, a forma do alimento incomoda muito mais. A cor. O macarrão parece minhoca. Aí vomita. A cor também. Gera intuito de vomitar. No meu caso é só o barulho airado mesmo. Tá. Por causa do sentido do paladar que pode ser desajustado. Pode estar em demasia, né? Certo. E esquecemos algum? E... Ah! Esquecemos de mencionar que o autista parece não ouvir quando chamado. Uhum. Isso é bem comum. Que é o que passa por aquele menino deslocado, desconcentrado. Uhum. Eu lembro lá na minha escola, por vezes isso passou como mais o Marcos não escuta. Mas na verdade o Marcos estava lutando, como a gente disse, com todos esses estímulos para daí entender, opa, estão chamando o teu nome. Tentando se organizar primeiro. Isso. Isso é uma questão importante. E... Sou visual também. Uhum. As referências, se não forem dadas, partindo daquele princípio da concretude que nós discutíamos aqui, elas me fazem ficar perdido. Eu lembro que quando eu vim aqui, por exemplo, no teu consultório, eu olhei para cima e percebi, opa, é esse prédio. Porque o cara que me trouxe disse, é um prédio. Uhum. Aí, sem querer, ele ajudou. Que, opa, nós estamos procurando um prédio. Então você ficou com aquela imagem... Então eu chacoquei a imagem do prédio. Na cabeça. E eu não fiquei perdido, sabe? O que acontece é assim, Marcos, vem aqui na minha casa. Vem aqui na minha casa. Vem aqui na minha casa. Poxa, mas eu não sei onde é que é a tua casa. Descreve. Entendi. Então, se a gente usar mais apoios visuais para explicar para as crianças e para as pessoas onde elas vão, quem elas têm que visitar, ou quem elas têm que procurar, ou o que é esperado que elas façam em determinados ambientes, isso ajuda muito a organizá-las. Certo, exatamente. Ajuda e vai melhorando depois na sociabilidade, né? Quando se diz Marcos, estamos procurando um ponto de referência que fica num prédio. Então eu tenho na cabeça aquele prédio. O autista, ele pensa por imagem. Entendi. Então passa na cabeça dele, imagem por imagem. Se tu conseguires focar a atenção em uma daquelas imagens e dizer para a criança que está procurando aquilo, ela vai te responder bem mais rápido. Entendi. Eu sei por mim, quando a minha mãe focava, quando meu pai focava em um detalhe que ele queria que eu fizesse, Marcos, veste a roupa azul, a camisa azul. Fui lá e vesti a camisa azul. Agora é bem mais complicado se disser, ali no terceiro cabide à direita. Entendi. Aí eu vou ficar procurando muito tempo sem achar e, mediante a frustração, é capaz que eu entre em crise. Entendo. É muito capaz de acontecer isso. Entendo. Sabe por que foi excelente? Porque ele falou as coisas que eu falo durante toda a minha vida, só que eu não tinha como provar, porque eu não sou autista. Então eu fico falando e tentando convencer as pessoas a acreditarem em mim. Ele é a prova de que é verdade tudo o que eu falo. Então é o melhor vídeo do meu canal. Vai ser muito bom esse vídeo. Vamos falar de estereotipia e organização sensorial? No próximo vídeo. Ah, tá. Então, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um prazer ter participado aqui com vocês e com a Maíra dessa conversa descontraída sobre as coisas que todo autista gostaria que vocês soubessem. Tchau. Tchau.